Faltam quatro dias para você entrar nesse Digimundo. Sai do tamanho da sua imaginação. Oi, não tem mais computador, moço. Pô, sacanagem, não tem mais computador. Meu amor eu vou descer, minha dor não dói. Sou marginal, sou elói. Uga Uga, uma trilha que não está no jibir. Já venda, é só um livro. Danolinho, pra crescer forte e inteligente. Hoje você vai ver como atuava a quadrilha que roubava telefones celulares. Funcionários de agências credenciadas também estariam envolvidas no esquema. Vai comprar fio elétrico? Cuidado na hora de escolher, a sua casa pode pegar fogo. Vai ver também porque Belo Horizonte é uma das cidades mais infestadas por escorpiões e o que você deve fazer para se prevenir. E todas as opções para o seu fim de semana cultural, depois de os trabalhantes. Oferecimento Telemig Celular. Tchau. 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 Tchau.